Fala galera, Lucas aqui com vocês, mais um vídeo aqui pro canal E hoje o pessoal vai ensinar vocês como fazer alguns 100% de Lava Lunion aí Pra começar, vocês levam um golem aí com o objetivo de destruir uma defesa aérea e matar a rainha Então, como eu tô fazendo aí no ataque Eu solto o primeiro golem e solto alguns maguinhos e solto os heróis aí Com esse objetivo de destruir a era e a rainha do cara Aí vocês estão vendo que as minhas tropas já estão focando na rainha Eu solto o feitiço do rei, mato a rainha Uma defesa aérea já foi destruída E daqui a pouco vocês vão ver que a minha rainha vai destruir a outra defesa aérea aí agora E com isso eu já chamo o castelo, né? Então, tipo, esse começo foi excelente aí Pra esse ataque, foi excelente Aí só sobrou duas defesas aéreas Aí eu soltei alguns balões focados nas defesas ali Dois balões em cada ponta, que esses balões fazem a diferença E solto os dois Lava em cada defesa aérea Na verdade, acho que foi três Lava que eu soltei, não me lembro direito Aí eu solto duas fúrias E vocês vão ver que praticamente a vila já foi destruída, né, galera? Foi bem fácil essa vila aí Sobrou algumas tropas do castelo, mas sem problema Os balões já destruíam E... E já tá acabando aí o ataque E foi basicamente isso Pessoal, fiquei um tempo aí sem colocar vídeo Porque... Tá foda a escola Eu vou dar toda vez essa desculpa Então eu não vou mais dar desculpa Só tô avisando que... Não sei se vai dar pra trazer vídeo muito frequentemente agora Mas... Eu vou tentar Então pra vocês ajudarem aí Já vai deixando um like aí Pra me motivar a trazer vídeo, né? Quem sabe ainda eu não traga vários vídeos todo dia É que é bem difícil Eu tô fazendo curso técnico Já falei Mas... Mas é isso, né, pessoal? Então eu vou começar agora aí Nessa vila mais fácil Soltei o golem Quatro magos E... Com o objetivo de matar a rainha E destruir aquela defesa aérea Então vocês vão ver aí, ó Soltam os quebramuros pro golem entrar Esperam o mago destruir as... As... Defesas ali Defesas não Essas distrações aí do lado E... Daqui a pouco eu já vou soltar o meu rei É... Eu tava sem a rainha nesse ataque aí Por causa que o... 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 Tava upando minha rainha Mas foi sem problema mesmo Vocês vão ver É... Que o meu rei vai dar conta do recado É... Eu solto um raio, né? Pra destruir as tropas do castelo Mas sobrou os magos da vocês ali, eu acho Solto o poder do rei Destrou E praticamente Já era Aí eu pontilho alguns balones Solto lava Ó Pontilhei alguns balones Solto um lava em cada Defesa aérea Depois O fúria Faço a mesma coisa ali por baixo Vocês vão ver, ó O balão 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 Lava round Aí eu vou soltar o fúria E depois pontilhar alguns servos também Pra fazer a limpeza mais rápido Aí nesse ataque, né pessoal? É... Nesse ataque Estes vezes eu tava um pra baixo Então foi mais fácil ainda É... A defesa aérea também não tava tampado Por enquanto eu também Eu só tô É... Pegando Algumas aéreas level 6 aí Por causa que eu tô começando esse ataque, né? E também Porque meu lava é 1 É... Eu coloquei hoje Meu lava pro 2 Acabou o corredor Level 5 E o... E o meu lava Tá indo pro 2 É... Mas... Mas... Mas é isso O ataque já foi Já tá destruindo a vila É... É... Então como eu vou falar aí Deixa um like Se inscreve no canal Pra mais vídeos aí De KOK Clash of Clans E vamos pro último ataque Desse vídeo aí Hein, galera É... Agora as vezes Já tava pra cima Normal Nesse ataque Eu solto um balãozinho Ali embaixo E um por cima ali Pra destruir Essas defesas Que estavam pra fora Solto o golem O mago O rei E dessa vez Já tinha a rainha Então ajudou bastante, né? É... O rei já foi entrando ali Dessa vez Eu soltei o raio Pra matar As defesas ali Aéreas E eu solto um fúria também Por causa que Eu não queria arriscar, né? A não matar os reis A rainha E a defesa aérea Eu soltei um fúria Mas foi sem problema também Uma defesa aérea Do cara era 4 Então não teve muito problema não Aí depois Novamente Eu pontilho os balões Soltam lava Aí solto fúria Pontilho os balões ali Por baixo Na outra defesa aérea Solto lava Depois eu solto Mais o lava ali Na defesa aérea Nível 4 ali Só pra não Não gastar, né? Pra gastar E tiver mais defesa Nos meus balões Solto os restantes dos balões Naquelas duas defesas Que ficou ali E PT Sem mais o que falar aí Um PT aí Bonito Lava round Lava lunion aí E é isso pessoal Esses são os ataques Que eu tenho pra trazer De hoje Eu tô gostando bastante De disputar de guerras Pessoal Se eu vou Buscar trazer bastante Guerras Meus ataques meus na guerra Que eu acho bem da hora Mostrar pra vocês Eu vou até bolar Algumas outras estratégias Sei lá Algumas estratégias diferentes Pra trazer pra vocês Espero que vocês gostem Então pessoal Falando de novo aqui Deixa um like Se inscreve No canal O canal tá crescendo aí De pouco em pouco Mas tá crescendo E é isso Deixa o like Favorito Se inscreve Fui Espero que você tenha gostado Dos ataques Falou Tchau